Oi gente, eu sou a Tata e esses dias eu estava cá, eu navegando pela internet Nossa, envelheci uns 30 anos agora falando essa frase E eu vi essa imagem aqui, desse tweet, dessa menina falando o seguinte Não me mande flores, me mande um pix Aí eu fiquei pensando, não, não pode ser, não pode ser O brasileiro solteiro, brasileira solteira no caso, está indo longe demais Mas eu fui pesquisar o que era isso, o que estava acontecendo com o nosso país Enfim, eu ia falar de política e BBB, mas enfim E eu me deparei com essa notícia Que o Pix, o novo sistema de pagamento do Banco Central Ganhou uma nova funcionalidade que está relacionada à paquera Entendeu? Sim, Brasil, está rolando um lance meio Pix Tinder E vocês não vão acreditar Nas matérias que eu li, tinha até gente usando o termo Pix sexual O que seria um Pix sexual? Eu já falei aqui no canal sobre as pessoas que são demissexuais Inclusive se você não sabe se você é demissexual ou não Ou se você não sabe nem o que significa isso Card, é um vídeo muito legal E aí estão usando esse termo, vocês acreditam? Pix sexuais que são pessoas que se interessam por Pix Pix, existe o plural de Pix? Pessoas que se interessam por receber Pix Ai meu Deus, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente foi longe demais A gente não, os solteiros, não me incluam nessa, por favor Quando a gente faz a transferência, quando tu faz um Pix O sistema de qualquer banco permite que tu envie uma mensagem junto E como o Pix mais baixo pode ser de um centavo É óbvio, né? Que as pessoas não iam perder essa oportunidade Então tem gente sim fazendo isso Parece que o primeiro caso que viralizou aí na internet Foi de uma menina que ela tinha terminado com o namorado dela No caso, o namorado dela tinha terminado com ela E tinha bloqueado ela em todas as redes sociais Então ela não tinha como fazer contato com o cara E aí ela teve a genial ideia, brilhante, né? Brilhante, foi brilhante, eu tô aqui zoando Mas ela foi gênia De falar com ele através do Pix Então ela fez vários Pix de um centavo Pedindo pelo amor de Deus, o que ela falou nas mensagens Mas falando com ele pelo Pix E sim, o jeito que nasceu a coisa, eu não achei tão burro Não achei, achei bem inteligente Ainda aqui nessa internet, nessa terra linda Surgiu essa tabela aqui Como vocês estão vendo, ela relaciona os valores financeiros De acordo com o interesse da pessoa Ó, por exemplo Um real significa adoro você Mas tá cara essa tabela, né? Tinha que começar com um centavo Ih, acho que eu vou fazer uma tabela nova Vou botar aqui pra vocês printarem e usarem O que vocês acham? Não, eu não vou estar financiando essa loucura Não, eu não vou fazer isso Ou talvez sim, quem sabe? Vamos pensar 2 reais, te acho lindo Lindo Poderia ser lindo, linda, né? Mas eu entendi 3, triste com você Ah, não é uma tabela só de paquera, entendeu? Uma tabela pra esclarecer a relação também 4 reais, tenho interesse 5 reais, queria um abraço Pessoa tá carente E aí ela, pô, mas é 5 pila 5 reais Pila, acho que só aqui em Floripa fala pila, né? Como é que fala dinheiro aí na tua cidade? 5 mangos 5 pau? 5 pila? Eu não falo assim pelo 6, sempre admirei 7 reais, queria ser próximo Tá ficando cara a coisa Tá ficando bem cara 8 reais, quero ser amigo 9 reais, sempre te stalkeei 10 reais, queria um date Tá, isso aqui é que tipo assim A pessoa não precisa nem escrever nada na mensagem, né? Ela manda 10 reais e aí a pessoa já entende Vai lá e vê na tabela de significados o que significa Se eu fosse vocês, eu transferi a um centavo, né? Na dúvida Transfere pouco E aí escreve a mensagem, é bem mais fácil Continuando 11 reais, caiu no golpe Caiu no golpe? Tipo assim, caiu no seu golpe, faço o que quiser de mim 12 reais, lindo demais 13, te acho fofo 14, toma biscoito 15, chato KKK Pô, tu gastar 15 pau pra chamar a pessoa de chato Aí é pra acabar É, 16 Saudades de você Ô, mas não tinha saudades ali Antes, no início? Ah, não, não tinha Não tinha Acho que saudades de você tinha que estar lá no início Mas assim, tá caro, né? Dizer que tá com saudade Tá caro dizer que quer replay Tá mais caro ainda dizer Sonhei contigo, 18 reais, menina 19 reais, quero o zap Ah, 20 reais, te odeio O mais caro não é tu pedir o zap O mais caro dizer que odeio, entendeu? A pessoa que odeia, o mesmo tem mais é que pagar caro Entendi, consegui entender essa tabela Que número? Deixei nos comentários Que número? Que número que tu mandaria pro crush? Hum? Me conta, conta aí, eu quero saber Então, ó, mais uns segundinhos aqui Caso você queira printar essa tela Pra poder usar Botar aí no teu No teu story do Instagram Tweetar, sei lá, né? Vai que, né? Vai que Inclusive, vou deixar o meu um pix aqui Na descrição Caso alguém queira me mandar alguma coisa Não de interesse Porque eu sou comprometida Vocês sabem que eu sou comprometida Mas assim Vai que tu gosta do meu trabalho Tu quer, né? Me patrocinar Vai que tu gosta do meu trabalho Quer mandar uma mensagem E ter certeza que eu leia, né? Ah, mas atenção Por falar nisso, muito importante Minha dica Se tu printou ali Se tu vai usar essa estratégia aí Pra receber umas flertadas Umas investidas Cara, não bota um dado pessoal teu, né? Porque o pix ele pode ser feito com teu e-mail Com teu telefone Com teu CPF Ou com uma chave aleatória, né? Então, minha recomendação, tá? Acredito que até a recomendação do Banco Central Também seja essa Caso você vá passar pra uma pessoa estranha Passa essa chave aí Gera uma chave aleatória no teu banco Porque não é legal, né? Passar o teu CPF O teu número de telefone Ou então um e-mail Que tu use pra uma pessoa que tu não sabe Sabe assim? Vai que tu bota lá na internet E o negócio de alguma proporção Ou então pessoas que tu não conhece Te seguem Então é muito perigoso Então fiquem bem atentos a isso Beleza? Nessa minha pesquisa Ainda eu fiquei sabendo Que tem um grupo no Facebook Que se chama Homens que pagam boletos para mulheres E aí parece que lá rola muito isso A mulherada chega lá E joga a chave do Pix E aí os caras depositam O valor que elas precisam E aí junto mandam uma mensagem Enfim, é uma moeda de troca bem estranha, né? O fato de tu ser mulher Tu poder ganhar alguma coisa em troca Mas quem sou eu pra desmerecer Qualquer forma de conquista de paquera Então, né? Tá valendo Vamos considerar assim Que é a forma mais atual De todas de flete Eu acho que assim 2020, 2021 Trouxe coisas muito bizarras pra gente Dentre elas coisas muito ruins E não sei ainda Se essa relação de Pix Com paquera Vai dar muito ruim ou não O Banco Central se pronunciou E disse que O Pix é um meio de pagamento E não uma rede social Fecha aspas Faz sentido, né? Eu só fechei aspas Eu não abri, né? Eu sei, mas tudo bem Vocês entenderam, né? Faz sentido, né? Faz todo sentido Mas assim Hoje em dia O mundo usa tudo de rede social Então o Pix não estaria imune a isso Banco Central Não, não estaria Sei que o Banco Central tá vendo meu vídeo O Banco Central, né? Parece que é uma pessoa Ah, e por falar em aplicativo de paquera Eu quero saber se vocês conhecem o meu aplicativo O Luvin Ele é muito melhor do que um aplicativo de paquera Modéstia à parte Porque ele é um consultor amoroso grátis Ele é um aplicativo de conquista, gente Que vai te ajudar a melhorar a tua vida amorosa Independente se for pra conquistar alguém Se for pra melhorar um relacionamento que tu já tens Se for pra terminar uma encrenca aí Que tu tá querendo terminar Enfim, ele é maravilhoso Olha só como é que ele funciona Tu vai abrir o aplicativo Aí vai aparecer essa telinha Já cuidou do seu coração hoje? Aí tu vai selecionar cuidar E vai poder ler uma mensagem Que eu tenho pra dar pra vocês Ela vai ser de acordo com a situação amorosa atual Que tu tá passando Nessa tela aqui Como vocês podem ver Vocês podem personalizar Qual situação que tu tá passando Se tu quer conquistar alguém Se tu quer terminar um relacionamento Se tu quer melhorar o teu relacionamento Enfim E agora tem uma nova funcionalidade Que fica aqui nesse ícone do meio Da parte de baixo Que tu vai clicar nele E vai receber uma pílula do dia Então basta clicar nele E receber uma mensagem diária de motivação Nem sempre tem a ver com relacionamento Às vezes é só um pensamento Uma frase motivacional realmente Pro teu dia ser melhor Pra tu refletir Pra tu melhorar em outras questões da tua vida também Ah, ele também tem essa parte aqui, ó Que tu pode personalizar tudo As cores Atualizar o teu perfil Enfim, dá pra tu personalizar tudo Pra ficar aqui de acordo com o teu gosto Pra ficar mais confortável Enfim, espero muito que vocês gostem Procura aí na lojinha do teu celular Eu vou deixar o link aqui na descrição Louvinho, meu aplicativo Feito com muito carinho por mim Pra vocês E eu tive uma ideia Como esse canal Eu sei que junta um aglomeiro De solteiros E que sim Pode ser um meio De te encontrar Conhecer alguém legal Fica à vontade aqui nos comentários Tá bom, meninas? Fiquem super à vontade Pra se falarem aqui Se quiser jogar tua chave do Pix Aí como eu falei Eu não recomendo usar teu celular O teu e-mail Ou então teu CPF Recomendo zero Se fosse vocês Eu não faria isso Mas sintam-se à vontade Aqui nos comentários, tá bom? Já que eu fiz esse vídeo sobre isso Então, né? Vamos ver Talvez eu mude de ideia E me arrependa daqui a uns tempos Ou talvez amanhã eu me arrependa de ideia De ter gravado isso e falado Pra vocês fazerem bagunça aqui nos comentários Talvez Mas enquanto isso, aproveita aí Beijo Tchau 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 Tchau